O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, tornou-se nesta sexta-feira o primeiro membro do alto escalão do governo dos Estados Unidos a receber a vacina para a Covid-19. Em cerimônia na Casa Branca, onde ele tomou a primeira dose junto com sua esposa Karen e o diretor-geral de saúde pública do governo, Jerome Adams, Pence afirmou que não sentiu nada e estava muito bem. A divulgação da vacina é uma tentativa de aumentar a confiança na eficácia e na segurança do imunizante desenvolvido pela farmacêutica Pfizer e pela Le Mans Biotech, primeira aprovada nos Estados Unidos e começou a ser fornecida na segunda-feira. A suspeita dos americanos de tomar uma vacina contra a Covid-19 está diminuindo. 71% estão dispostos a tomá-la, de acordo com uma pesquisa divulgada esta semana pela Kaiser Family Foundation.